Bom gente, pra começar a nossa receitinha em uma panela, coloca uma caixinha de leite condensado Uma caixinha de creme de leite Meia xícara de leite em pó Pode ser o leite em pó da sua preferência, tá? Mistura esses ingredientes Eu tô com o fogo desligado ainda, tá? Ó, misturei bem Ligo o fogo E nós vamos ficar mexendo aqui até engrossar, tá? Sempre mexendo pra não ter perigo de grudar nem queimar aqui no fundo Ó gente, já tá começando a querer engrossar, ó Tá começando a ferver A gente vai ficar mexendo até ele começar a soltar do fundo da panela, tá? Como se fosse um brigadeiro Ó pessoal, já começou a desgrudar do fundo da panela, tá? Ó, você passa a colher assim, ó Ele abre o caminho assim, tá? Ó, ele desgruda, tá? Esse é o ponto certo Pode desligar E nós vamos deixar aqui esfriando agora, tá? Bom gente, já deixei dar uma esfriada no nosso creme Agora eu vou passar lá pra travessa, tá? Lembrando que a nossa sobremesa não tá totalmente fria, tá? Esse nosso creme Dá uma espalhada Aqui agora, pessoal Eu vou pegar mais ou menos uma 100 gramas de chocolate Picado O meu é ao leite Mas se você preferir pode ser o meio amargo também, tá? Ó, coloca aqui em cima E agora com a ajuda de um garfo A gente vai ir passando aqui, ó Pra dar uma derretidinha, tá? Pra dar um contraste bem bonito Olha só isso, gente Tem como essa sobremesa ficar ruim? Não tem, né? Deu uma misturadinha assim com o garfo Espalhou o chocolate aqui por cima Agora é só levar lá na geladeira por uma hora Pra ficar tudo bem geladinho Aí eu volto pra finalizar com vocês, tá? Bom gente, a nossa sobremesa já ficou pronta Agora eu vou tirar um pedaço aqui Pra vocês verem de pertinho Como que ficou essa delícia, tá? Olha só isso, gente Bem de pertinho aqui pra vocês Vale muito a pena fazer essa receitinha, tá? E esse é o resultado final Espero que vocês tenham gostado E esse é o resultado final E esse é o resultado final Então vamos lá